Salve, salve amigo dos automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca e vamos para esse vídeo mostrando tomada de tempo e os melhores da semana 3, os melhores tempos do Brasil, chegando já no GP da Austrália, circuito seco, Bruno Sport continua ainda com o 19.624, ali o Gustavo Ariel, que é o antigo Gustavo Sena, segue na cola dele, o passo depois, mais para frente você vai vendo aí o top 5, já apareceu no top 5, está aparecendo também aí da Pro Race F1 Modesto, que anda muito bem, ganhou partida, ganhou corrida essa semana. Rádio Rolam e o Henrique está com 1.34345 na Austrália, no circuito de chuva. Vamos agora para o circuito do Bahrein, pista seca no Bahrein, Bruno Sport ainda na casa de 1.26679, o Nico Gugbeg está aparecendo na semana com bastante tempo próximo ali e muitas vezes superando ele e o Nico está investindo bastante na chuva, viu ali que aparece o Leo 37, Ara também, Nico Gugbeg liderando na chuva. Vamos agora para o circuito da China, pista seca na China, Nico Gugbeg, como eu tinha falado, 32.979, deu a aparecer ali atrás dele, ainda com assistência, o pessoal sem assistência ainda está com um tempo um pouco mais abaixo, Marcio Henrique 20, fechando aí o top 25 e o Nico Gugbeg 28 com 1.47 na chuva. Vamos agora para o Azerbaijão, o Baku, circuito de rua, Alain Proche aí da Hart, 1.37239, seguido de Jorge Silveira, aparece o LT Matos aí também na briga, o Cataldo aparecendo, o Snake também, o Big Boy Brand aparecendo aí entre os 25. BRT Matheus aparece segundo ali enquanto o Nico Gugbeg lidera, equipe BRT, equipe virtual BRT Matheus ali bem colocado. João Ideu liderando na Espanha com 1.17580, seguido de Jorge Gustavo, Renato Zampa aparecendo bem na quarta posição. Temos também ali Léo Matos, Léo Maltes aparecendo, o Bruno está bem abaixo desse nível aí da Espanha. E o Nico Gugbeg liderando com 1.31943, roubando aí o melhor tempo do Paulo Jupa. Circuito de Mônaco, temos aí um estreante e voltando à ativa, Rafa Nauer aí meu amigo, Rafa Nauer, que corre já em várias ligas com 1.8943, é o melhor tempo do circuito, ele que anda de volante. Melhor tempo de Monte Carlo, ele que é o nosso Monegasco. Aí o Luis Hortz aparecendo ali entre os 25. Nico Gugbeg também liderando na chuva. Vamos agora à pista seca no Canadá, eu corri essa semana aí em homenagem ao Cardoso, o narrador, nesse circuito muito bom, o circuito do Canadá. O Bruno Sport está liderando muito bem aí, aparecendo também entre os 20 aí o ADS Prado, 1987, novidade também aqui na nossa lista. Nico Gugbeg também com o melhor, está se tornando o rei da chuva com 1.2661. Na França, vamos primeiro para o circuito seco, aqui, Jorge Silveira com 26.133, está quase chegando no 25, mas esse tempo também é o maluco dele. Depois deu que não melhorou, está com 29.585. Entre os outros pilotos aí, já na casa ali de 1.31, a gente completa o top 25. Liderando também Nico Gugbeg, tomando a liderança aí que era do TRL Boost. Vamos agora para a Alstel. O primeiro circuito é demais, a galera treinou. O Bruno Sport ainda continua com seu tempo mágico ali de 1.4209. Detalhe ali, o Hartz-Holleman, terceira opção, sem assistência nenhuma de volante. Aí aparece uma galera ali da Liga Online Off 1. Tem aí o Rafa Caminha também aparecendo entre os 25 nesse tempo. Vamos agora para a chuva, Bruno Sport ainda tem 1.14586. Nico Gugbeg e Terra e Libus estão na cola dele ali. Mais à frente agora no circuito da Grã-Bretanha, Silverson. Bruno Sport é o único a andar na casa de 1.25953. Ele está usando só a ABS. Depois aparece a galera da Lofa, aparece o Geraldo da FBAR. Viu o outro Pro, o Rias ali, que lidera a Liga Autopro. E também o Tchelo aí, olha só o Tchelo que está andando lá na Amigos F1. Tem um bom tempo entre os 25. Bruno Sport liderando na chuva. Tem bastante gente que treinou na chuva. Claro que tem muita etapa de campeonato no circuito. E aí muita gente treina tanto seco como no molhado para salvar o seu setup. E liderando na Alemanha aí o GP da semana. Paz 02. Passou o Gioideu que estava liderando até semana passada. Na casa de 1.10 baixo. É o circuito muito bom aí da Alemanha. Estamos no GP agora, né? A Hamilton vai largar na frente do GP da Alemanha. E aí a gente está fazendo aí um destaque. Mostrei um pouco mais ali do GP da Alemanha na chuva. Aí o BRT, da equipe BRT, passou também. O Terrell Butch continua liderando agora. Terrell Butch, Matheus aí no circuito da Alemanha. Vamos agora para a Hungria na pista seca. Jorge Silveira voltando. Perdeu muitos tempos essa semana, Jorge Silveira. Está na casa de 1.15 baixo. Ali aparece também o Eagle. Ali na 19ª posição. O Romulo Júnior. Aí aparecendo no 21. Romário ali que joga na Pro. Joga na Pro F1. Paulo Jupa liderando ainda. Ninguém vai ter o tempo ali de 1.31 do Paulo Jupa. Na Bélgica o tempo mágico de Padoque. Continua na Liga Online F1. Está aí 1.42. 7.78. Jorge Silveira aparecendo em seguida. Perdeu ninguém. Ainda conseguiu chegar na casa de 1.42. Nós temos ali o Ilídio também. Que administra ali a warm-up. Está aparecendo entre os 25. Luiz Hortz. Ainda é o Hortz. Difícil pronunciar o nome dele aí. Aparecendo. Corre com ele semana passada também no For Fun. Na Alemanha de F2. João Iudeu. 1.18. 9.56. Continua liderando em Monza. Um bom tempo o João Iudeu. 1.18. Aí já fazendo os tempos que deve figurar. 1.18. 1.17 até o final desse jogo. Paulo Jupa lidera com 1.30. 7.1.0. 7.10. Singapura. Singapura no seco. Quase ninguém treinou na chuva ainda. Vamos lá. Jorge Silveira liderando. Renato Zampa ali na casa de 1.35. Jorge é único na casa de 1.34. Clemerson Joyce aparece aí. Já aparece em outros também. Top 25. O Alex Truza lá da Liga e BPV também. E o Lugano foi o único tempo registrado. Até agora no circuito da Singapura. À noite. Na Rússia. Circuito seco. Vamos aí. Jorge Silveira com 31.4. 9.9. Tem mais de meia segunda na frente ali do Brandinha. Aí também aparecendo o Rui César. Entre os 9.25. Tau a 6.41. São outros brasileiros que se destacam no tempo. Ninguém registrou tempo. Só tem o meu lá no circuito. No Japão. Suzuka. João Hideo 1.28078. Um ótimo tempo dele. Logo logo a galera já está chegando na casa de 1.27. Nós vemos ali o IRT. Da IRT. O Alisson aparecendo também. O Top 25. Aparece o Ednambi que tem um bom tempo aí na chuva. Ele tanto aparece no seco. Mas como lidera na chuva. Circuito do México. Cidade do México. Vamos lá. Jorge Silveira com 13.9.67. Babyfeeds aí melhorando o tempo. Ele aparecia em outros Top 25. Ali aparece na segunda opção. Gui Palermo também aparecendo aí na 10. Tava posição. No México. Ninguém registrou tempo. Só tem o meu também. Vamos para os Estados Unidos. Os S malditos ali. Onde muita gente acaba pagando punição. Jorge Silveira é o único a andar na casa de 1.30. 4.9.2. Ele que anda. Tá andando com tração média. Provavelmente aí no circuito. E aí também não tem registro de chuva ainda nos Estados Unidos. No Brasil. Vamos passar todo mundo. Vamos passar a delegação inteira aí. Mais de 80 tempos registrados. Temos aí o Jorge na casa de 1.7056. Bateu o tempo que era o de 4.45. Do Bruno Esportes. Todo mundo passando ele ali. Nico Robergo. João Ildeu também passou. Bastante gente passou o tempo. Vlad Cruz aí aparecendo ali. Sem setup também. Ele que no começo do jogo aqui tinha bastante tempo registrado. Tanto ele como Medeiros da FBAV. E Léo Salva aparecendo aí na posição 37. Aparecendo na 33ª. Já caí seis posições aí em Interlagos. Morcego da F1. Que também tem uma liga. Tá aparecendo ali na quinta geração. Uma quarta posição. Tem o Lopes. Roger Frontelli. Grande amigo da FBAV. Antigamente da Ode BR. E aí encerrando ali entre o Léo Claro e também o Léo Lara pontuando. E o Busch aí tá liderando ainda o circuito na chuva em Interlagos. Mais adiante o Renner liderando em Abu Dhabi. Bastante gente da Liga Online F1 aí. William, Rafa Dias, Paddock. O Renner andando 1, 3, 3, 814. Ali 60 apenas na frente do segundo colocado. Muita gente aí na Lofi João e Deu aparecendo aí na 28ª posição. E na chuva temos o tempo mágico aí do Fulgra. 1,52, 603. Galera, muito obrigado por ter assistido. Deixe um like. Semana que vem a gente volta com vídeos aí do Top 100 ou Top 25. Entre os melhores tempos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe entre outros pilotos aí. E se baseie muito pelo que os pilotos fazem de setup pra jogar. Grande abraço. Até a próxima.